oi pessoal tudo bem com vocês a gente vou mostrar pra vocês aqui que está acontecendo que as formigas estão carregando apareceu essas formigas carregadeira cortadeira né aqui em casa elas estão cortando meus pedinho de couve agora de manhã vim aqui a perceber a carreira um delas carregando carregando folhas para o ninho delas então gente elas estão cortando as plantas estão subindo na parede vou seguir pra ver onde elas vão mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o veneno que eu vou combater a gente chegou lá no sítio pé de manga gente tava todos pé de manga todos sem folha daí meu esposo foi e comprou essa isca aqui ó é isca mil não da máquina é formicida isca granulada tá então a gente essa formiguinha que tem aqui ó o desenho ó vermelhinha e gosta de carregar as coisas olha tem bastante dela aqui ó carregando então a minha esposa colocou essa grama aqui no canteiro é aqui onde a gente faz a nossa composteira e elas estão cortando as plantas para carregar tem um pé de couve aqui que ela tava cortando tudinho ele ó ficou só o talo eu tinha colocado já aqui e elas comeram né agora elas estão em outro lugar as que come lá com o ninho ó eu vou pegar essa isca eu vou jogar aqui atrás onde elas estão entrando para elas carregarem daí elas vão carregar isso aqui ó lá para o ninho e lá vai ser onde a rainha dela vai comer e vai matar também ó a carreira delas estão ali elas estão entrando aqui para trás nem vou mexer aqui agora vou jogar eu ia virar essa grama nem vou mexer vou só jogar aqui essa isca e esperar elas comerem ó gente eu vou jogar então pessoal eu joguei a isca agora vou esperar né jogar mais um pouco esperar elas carregarem daí elas vão sumir daqui então como eu falei essa aqui é uma isca tem 50 gramas cada pacotinho mas quando a gente compra vem um pacote grande com 10 pacotinhos desses aqui para você ir usando por porção assim que houver necessidade você abre um então são 10 pacotinhos desse que vem dentro de um pacote maior daí eu uso esse araminho aqui para estar amarrando aqui a pontinha porque eu vou colocando conforme a necessidade né então é isso pessoal espero que tenham gostado da dica se você estiver com esse problema aí com essas formigas cortadeira carregadeira se deixar gente ela acaba com a planta deixa somente o talinho então é isso espero que tenham gostado da dica se você achar aí na sua cidade procura outra marca se você não achar tá bom mas é esse aqui ó para formiga cortadeira fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau